Você sempre quis ter uma casa própria? Então, nesse vídeo eu vou contar pra você por que você deve desistir desse sonho e quais as vantagens que hoje eu tenho na minha vida por ter optado ser um homeless. Fala galera, Barba Ruiva aqui na área falando diretamente do Vietnã, da cidade de Hoiang, conhecida também como a Veneza aqui do Vietnã. Resolvi fazer esse vídeo dessa pousadinha aqui linda de frente para o Rio que se chama Cristina pra falar desse tema tão polêmico que é ter ou não ter a sua casa própria. Mas antes de ir pra dica, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações porque assim você vai contribuir aqui pro crescimento do canal e não perder nenhuma dica no futuro. Desde que iniciei essa vida nômade, fez muito sentido pra mim acabar com esse sonho de ter a casa própria porque eu vejo várias outras vantagens que eu vou explicar pra você nesse vídeo aqui em ter essa liberdade geográfica e não ter compromissos de longo prazo aí pra realizar um sonho e que hoje pra mim não tem tanta importância como já teve no passado. Primeira vantagem, você não precisa mais se preocupar com todos aqueles gastos de IPTU, conta de luz, conta de água, conta da net, telefone fixo, enfim, todo aquele combo que logo no início do mês já te dá uma facada forte que você já sai no negativo. E não só esses custos todos financeiros, mas toda a energia que você gasta com a gestão dessas contas porque sempre tem um probleminha. Quantas vezes você teve um estresse com a net ou com a conta de luz porque veio errado e tal? Então dessa forma se elimina todos esses problemas. Segunda vantagem, você não precisa mais se estressar com nenhum problema que dê em casa. Qualquer manutenção que precisa ser feita, problema na internet, estourou um cano, faltou luz, o que for, é só entrar em contato com o proprietário ou com o host lá da Airbnb que na maioria das vezes isso vai ser resolvido no dia. Você não precisa mais se estressar gastando horas e horas aí ligando para reparador, essas coisas todas porque todo mundo sabe que ter uma casa é problema, você vai ter coisa para se consertar aí no dia a dia. Terceira grande vantagem, na maioria das vezes você vai encontrar lugares incríveis, mais baratos do que o financiamento da casa própria. Por exemplo, aqui no Vietnã a gente está nessa pousada animal de frente para o rio, com piscina, com o café da manhã dos sonhos, típico de uma lua de mel mesmo, a gente está pagando em torno de 80 a 100 reais por dia. Ou seja, se fizer aí a projeção do mês, vai ser em torno de 2.400 a 3.000 reais, sem contar com desconto que provavelmente a gente teria se colocasse o mês inteiro, que fica entre 15 a 30% no mínimo aí no Airbnb. Ou seja, você pode ter experiências incríveis em lugares maravilhosos, pagando bem menos do que uma parcela do financiamento, principalmente se você for comprar uma casa aí nos principais centros urbanos do Brasil, como o Rio e São Paulo. Quarta vantagem, a flexibilidade é você escolher estilos de casa bem diferentes em função do seu mood. Então, se você está afim de ir para a praia, você pega uma casa, um bangalô, se você está afim de morar mais perto da montanha, você aluga durante uma temporada, um chalezinho, enfim, tem milhares de opções, seja uma opção mais urbana, seja mais no campo. O que for, você pode trazer um pouco mais de novidade, apimentar até o seu relacionamento. Trazendo esse estilo de lua de mel e de novidade para todos os meses da sua vida. Quinta grande vantagem, você não precisa mais se preocupar com mobília, decoração, comprar coisas para casa, porque você agora tem a opção de brincar e variar em função das opções que você escolhe no Airbnb ou outras plataformas aí para alugar o seu novo local. Sexta grande vantagem, você não vai ter que se comprometer com o financiamento de 20 a 30 anos da sua vida, tendo que pagar todo mês uma parcela muito grande aí de grana e isso para mim é muito louco, você se comprometer de uma maneira tão importante para o futuro tão longo assim, sendo que você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Isso me leva a sétima vantagem, que é você passa a viver mais o presente, o único momento que importa, porque em vez de você ficar pensando no financiamento, na casa própria, o patrimônio que você vai criar para os seus filhos, para a sua família, para ser o mais rico no cemitério. Você vai passar a experimentar melhor todas as pequenas experiências do dia a dia e as surpresas que esses novos locais vão causar na sua vida. Seja você ficando mais tempo no local e mudando a cada seis meses, nove meses, um ano, ou você mudando várias vezes ao longo do ano aí como um número digital. Traça de longe é uma das vantagens mais gostosas que eu tenho, que você passa a reparar os pequenos detalhes. É sempre uma nova rotina que você cria rituais, adaptações, que você vai tendo atenção total naquele momento e no que você está vivendo no presente. Então é isso, espero que tenha curtido aí essa minha mensagem, que tenha ficado claro para você o meu porquê, quais são as vantagens que eu vejo hoje em ser um sem teto, em ser um nômade digital, um homeless, porque o sonho da casa própria para mim hoje não faz mais sentido nenhum. Talvez no futuro mude, hoje não faz mais sentido. E vai muito de acordo com essa nova geração aí do ser mais do que ter, né? Eu não preciso ter coisas, ter um carro, ter uma casa. Eu posso alugar o Airbnb, eu posso usar o Uber e eu acho que isso vai muito de encontro com o que eu acredito em relação ao minimalismo também. Então espero que tenha plantado uma sementinha aí de inspiração para você começar a questionar esse símbolo de sucesso que a sociedade nos impõe, nossos familiares, nossos amigos. Talvez isso não faça mais sentido para você também. E dessa forma você consiga aí se reinventar e hackear esse pensamento sobre a casa própria. Se curtiu, dê o seu like e compartilhe isso com a galera que talvez esteja aí quase comprando a casa própria, porque de repente eles podem mudar de pensamento. Se você gosta de vídeo com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho abordando muito esse conceito do Lifestyle Hack, onde eu vou te ajudar a se reinventar e hackear o seu próprio lifestyle para viver com mais sentido e liberdade, beleza? Até a próxima!